Não, você vê que é dele por causa da rabial florescente Pra tomar relo? Eu vou ficar arrumando o peixão, nada Aqui nós põe tacando a linha É bom que assim fica mais rápido Nossa, pensei que já tava vindo em mim, mano O peixão aqui Já encosta aí, já Não, demorou Mas eu vou te esperar a mensagem de falar com o bagulho Demorou, eu te mando contar pra ele Eu quero ver que eu pego uma, até o dia 20, certo? É? E dia 20, a discussão foi final É, então, porque se tu trouxer antes Porque, mano, a gente pega, vende rapidão, aí tá acendo Aparece, vem Não, o bagulho tá extinto, né, agora Ele tá voltando, ele entra um pouco com o bagulho, tá ligado? Não, ele só pegou uma aqui pra vender Nossa Tô falando que hoje o título vai ser tomando relo Os caras estão descendo na mão, mano Isso é louco Pô, mas tá descendo no chão, literalmente no chão, mano Aí, mandado aí, mandado aí, ó A outra mandado aí, ó Ah, meu filho Tomou? Olha, isso aí é poder, hein Não, vai sair cá Aí é poder, se não quiser sair nem poder Aí é poder Aí é poder, hein Aí você não fala, mano, não vai sair no vídeo Só vai sair meus relos Eu não posso correr muito, mano É, não posso correr muito Você não fala, mano Vai, o verde Agora que eu vou tomar reto Ele nem tá vendo Aí o outro embaixo, aí o outro embaixo Puxa, puxa E o verde agora? Eu vi, agora eu vi Meu rancão Quase você toma por debaixo Se o Hankubi pega, eu ia dar outro like É, ele largou pra cima, não foi? Ele largou, eu também larguei, entendeu, viu? Eu larguei depois Tem outro tranco Olha aí, ó Olha ali na esquerda Nem adianta, hein, cara Nem adianta, né É, ele só levanta, mano Você acha que ele vai deixar você fazer o sorrelo? Olha aí, pode puxar, ó Pela, vai, puxa, puxa, puxa Ah, caralho Ah, você tava no outro já, cinco horas, já Eita, mas você não puxou pro lado do pão? Eu puxei pro lado da pipa dele Eu puxei pro lado da pipa dele Mas ele largou Então Depois você viu que eu cravei? Eu cravei, mas ele foi pra baixo ainda, mano É Foi muito barrado Porque eu ando desgraçando essa resquilha, mano Ah, o cara manja, né, mano? Você vai ver o vídeo depois Ele largou, ele largou na minha ferrada Aí depois eu puxei pra dentro ainda Mas só que ele colocou pra baixo E tipo, meu barrigo vertido, tá, né Aí depois eu vou meter Aí depois eu tiro Aí depois eu tenho Foi os dois. Foi um minutinho, um minutinho. Mais demais pra ele. Teve mais coragem. Teve mais coragem de descer.